Fala galera, eu sou o Lucas Almeide, sejam bem-vindos a mais um vídeo e a Apple acaba de anunciar oficialmente os novos iPhones. São quatro modelos, iPhone 13, 13 Mini, iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Eu estou com o iPhone 12 Pro Max, tudo anotado aqui nele sobre os novos modelos, mudou o estilo da câmera, principalmente do iPhone 12, né? O 13 também, mas não no design, assim, meio que deixou ali na vertical, poucas mudanças, o preço vocês vão ver e o problema é aqui no Brasil. Então vamos lá conhecer os novos iPhones, já clica aí no gostei, comenta o que vocês acharem dos aparelhos, mas clica aí que me ajuda demais. Bora começar com o design, esse daí é o iPhone 13 e 13 Mini, eles são basicamente iguais, agora as câmeras ficam na vertical, a gente tem cinco cores, todos eles que eu vou citar no vídeo são 5G, todos os modelos. Eles têm cinco cores, as cores são rosa, azul, vermelho, preto e cinza. Os modelos, pelo menos as cores que eu entendi, são essas, o que eu vi também, né? Que tem aquele negócio que você vê uma cor, mas não é? Então, pelo meu monitor, eram essas as cores. Então a gente tem cinco cores, tem algumas cores diferentes, novas, isso é bem legal. Pode ser que no decorrer do tempo, ano que vem, eles comecem a lançar outras cores diferentes também, né? Então isso aí é normal, a gente só esperar. E as câmeras estão na vertical. E muita gente comentou, muitos rumores que poderia não vir a entrada para carregador, mas não, não, não é dessa vez. Continua com a entrada Lite. Esse é um grande problema, não falaram nada sobre o USB-C. Enquanto eles apresentaram o próprio iPad, iPad Mini, já com USB-C, e os iPhones continuam usando a entrada Lite. E assim, é um problema porque a gente usa USB-C já em tudo. Até os próprios notebooks, eu tenho um MacBook aqui, é USB-C. Então seria muito melhor se fosse USB-C. Realmente isso daí ficou faltando muito. Agora nas câmeras a gente continua com 12 megapixels, mas 2 megapixels não é que, nossa, a câmera não mudou nada. Não, mudou sim, porque a gente tem outros fatores. Abertura, tamanho do sensor, qualidade, enfim, muitas coisas que deixam a foto muito melhor. Não adianta você ter aí 500 megapixels e ter um sensor super fraco, uma abertura muito... Não, não adianta nada. Então as câmeras estão melhores, a gente tem mais abertura para ter uma qualidade melhor. Vocês vão gostar, quando eu começo a falar do iPhone 12 Pro Max e Pro também. Vocês vão gostar, é caro, mas a gente gosta, a gente fica feliz de ter uma evoluçãozinha aí. Agora a gente tem um modo desfoque em vídeo, isso para todos, que é basicamente um modo, sabe, que você consegue fazer aquele, esse efeito aqui, que eu vou colocar meu celular aqui, ou minha mão, e vocês estão vendo minha mão e desfocou eu. Então você consegue fazer isso agora com um smartphone. Eles mostraram muitos trailers, como se fosse gravar um filme com o celular. Coisa que não vai acontecer. É, pode ser, né? Porque quem vai gravar um filme vai usar uma câmera, vai ser a coisa mais barata na hora de gravar um filme, né? Então, entre aspas, né? Mas enfim, é basicamente isso. A gente tem câmeras melhores, né? 12 megapixels, ele grava em 4K 60 com HDR. Então assim, a câmera está melhor. O processador a gente tem agora o Apple Bionic 15, né? O A15, o chip da Apple. Aqui a gente tem o A14 e agora o A15. Não, a gente não tem da teste de benchmark, mas a Apple diz que é 50% mais rápido que a concorrência. Mas assim, é difícil a gente entender realmente esses números. Mas todos os aparelhos que foram lançados hoje são tops de linha, né? São aparelhos tops, por isso eles contêm todos o mesmo processador. Ele tem ali 6 núcleos, né? 2 de alto desempenho e 4 de alta eficiência. E agora a gente não tem mais versões de 64 GB de amazamento. Não tem mais 64 GB. Agora é de 128, 256 e 512. E no iPhone 12 Pro a gente tem algumas coisinhas a mais, que é muito bom. A bateria, a gente não tem miliamperagem de bateria quanto tempo dura. Isso a gente está falando do iPhone 13 e 13 mini. Lembrando, se eu falei do iPhone 12 alguma vez, é iPhone 13. Eu estou acostumando ainda. A gente está falando desses dois. A bateria deles do iPhone 13 mini dura 1 hora e meia a mais do que a versão anterior, que foi o iPhone 12 mini. E o iPhone 13 normal, ele dura 2 horas e meia a mais do que o iPhone 12. É uma melhora, né? Porém, ainda acho que não é a bateria perfeita, mas está um pouquinho melhor. E agora a gente vai partir para o iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Mas eu vou dar uma dica já para vocês. Se você pensa em comprar um iPhone desse, vou deixar o link na descrição da Nomad, onde você pode criar sua conta digital americana. É uma conta gratuita, sem anuidade, sem nada disso. E ela é fundada pelos criadores do iFood, meu. Super top. E o melhor é que vai ter um cupom aí na descrição. Quando você abrir a sua conta, você coloca lá TUC15, é o nosso cupom, e você pode receber 15 dólares de cashback na sua primeira compra entre 15 dias. Então, meu, sensacional. Só que você não precisa comprar só o iPhone. Você pode comprar o que você quiser dos Estados Unidos. Você tem uma conta americana que você compra em dólar. Você carrega ela, você faz um TED para lá, e automaticamente você transferir os 100 reais, vira lá a quantidade de 100 reais em dólar. E isso, meu, sensacional. E você tem um cartão que você pode usar lá fora, enfim, ou fazer compras daqui do Brasil, que vai fazer mais sentido para muita gente. Você fala assim, pô, compra, e aí? Como é que eu trago para cá? Você pode comprar no site da Apple, você pode comprar na Best Buy. Onde você vê os youtubers indo, ou pessoas comprando lá fora, você pode comprar em qualquer loja que tem um site lá dos Estados Unidos. E uma dica legal é usar aí um redirecionador. Quem não sabe o que é, por exemplo, vou deixar o S-Closer na descrição para vocês verem um pouco mais. Mas é basicamente uma empresa que tem um armazém que te dá um endereço americano. Você compra com a Nomad, não esquece. Corre, enquanto está o dólar. Olha quanto que dá 15 dólares de cashback. E se você comprar o iPhone, você ganha ainda mais 15 nas compras acima de 500 dólares. Então, praticamente, o envio vai ficar grátis para você. E vai pagar bem mais barato que aqui no Brasil e tem antes de todo mundo. As vendas não começam sexta-feira, mas lembrando que com a Nomad você consegue comprar em qualquer site. Em qualquer site que aceite aí, então tranquilamente. E a OS-Closer, né? Estou dando um exemplo, tem outros redirecionadores, mas é uma das mais populares. Você pode, basicamente, comprar qualquer produto. Eles te dão um endereço americano. Eles têm um armazém. Provavelmente tem como se fosse um apartamento, né? Eles têm os boxes e colocam como se fosse um apartamento. Aí você coloca lá no site o endereço. Eles recebem o produto rapidinho para vocês, né? Porque os Estados Unidos entregam muito rápido. E de lá, eles mandam para você aqui no Brasil, meu. Sensacional. Simples assim. Você coloca o seu endereço do Brasil e pronto. Chegou na sua casa, tranquilão. Claro. E fica ligado com tudo. Vou deixar aí na descrição. Mas corre criar a sua conta Nomad aí. Parceraça do canal. Bora criar aí. O link está na descrição. Só baixar o aplicativo. Tanto para o Android. Foi, meu. Dois minutinhos e você já criou. Bom. iPhone 13 e 13 Pro Max. O que que mudou? Estou com o 12 Pro Max aqui. Eu gosto de usar ele. Por quê? Eu acho a tela um pouco grande. Um exagero. Eu prefiro a versão Sense Pro ou Sense Max. Mas a bateria é melhor. Então, eu sou obrigado a usar ele. A gente que grava vídeo. Enfim, Instagram. A gente acaba usando muito ele. As diferenças. Ele tem câmeras maiores. Então, essas câmeras aqui atrás. Ela está meio que vindo quase na metade aqui. Provavelmente vocês vão ver nas fotos aí melhor. Mas, basicamente, ela está bem maior. Claro. A gente tem uma melhoria nos sensores. Está tudo melhor do que essa versão. É claro que a gente vai trazer o vídeo para vocês. Trazer o comparativo. Mostrando as diferenças entre os modelos que a gente tem. Mas, basicamente, a gente tem agora a câmera telephoto com o modo noturno. Então, foi um acréscimo aí. A câmera ultra-wide tem a câmera macro junta. A câmera híbrida. Então, você tem mais funções. Mais possibilidades com as suas câmeras. E a câmera macro, para você tirar fotos bem de pertinho. Tem aquela super qualidade. Então, você acaba tendo isso. A Motorola, se não me engano, fez isso. É meio que juntar duas câmeras em uma só. E você conseguir tirar tanto uma foto mais aberta. Como uma foto mais fechada. Mais de perto. Com foco. Porque se você chega com a sua câmera muito perto. Ela vai desfocar. E a câmera macro serve para você conseguir focar mais perto. E o iPhone 13 Pro e o 13 Pro Max. Ele tem todas as funções que eu falei aqui em cima do iPhone 13 e 13 Mini. E a gente tem uma tela OLED nos dois. Nos quatro modelos. Porém, a do iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. A gente tem a taxa de atualização de 120 Hz. Demorou, Apple. Demorou demais. Mas agora a gente tem essa taxa de atualização de 120 Hz. Coisa que a gente tem no Poco X3, meu. Coisa. Isso é bom demais. Assim. Não é que vai ficar mais caro. Vai ficar caro no Brasil por conta do dólar. Enfim. Porque lá nos Estados Unidos é o mesmo preço do ano passado. Então, lá para eles o preço é sempre o mesmo. Sem novidade. Agora, para a gente que é aquela facada que o bichinho é caro, hein? Mas, enfim. Eles também são a prova d'águas. Tem a certificação. E o armazenamento também parte de 128, 256 e agora 512 e 1 TB. Então, a gente tem mais armazenamento ainda. E a tela, como eu falei para vocês, tem 120 Hz. Porém, ela é de 10 Hz a 120. Você fala assim, poxa, como assim de 10? 10 Hz eu não quero. Imagina um vídeo de 10 Hz. Assim, ó. Na verdade, você vê assim, ó. Como se fosse aqueles vídeos que vai montando as fotos. São 10 fotos em um segundo. Agora, 120 é super fluido. Então, essa é a diferença. Só que quando você está lendo um texto, imagina. Agora, a tela está parada aqui, né? Eu não estou vendo nada. Está simplesmente parada. Então, nesse momento, ele ativa os 10 Hz. Isso vai economizar mais bateria. O 120 consome muito mais. Então, isso vai ajudar na economia de bateria também. Bom, é basicamente isso os novos iPhones. Teve Apple Watch Series 7, teve novos iPads, teve um monte de outras coisas. Mas, eu vou comentar nesse vídeo só sobre os novos iPhones. São quatro modelos. Os preços estão aparecendo para vocês, partem aí de mil dólares, mil e noventa e nove. Então, está tudo aí na tela para vocês. E depende, claro, de cada armazenamento. Então, provavelmente, quanto mais armazenamento, vai ser um pouquinho mais caro. E esse é um grande problema. E as cores também. Comentem o que vocês acharam. Se vocês não gostaram, a culpa não é minha. Eu só estou trazendo a notícia para vocês. Então, é isso. Deixa o like, se inscreve aí no canal. E é isso aí, galera. Valeu!